Me perguntaram há pouco se eu estou ansiosa ou tensa. O sentimento é, na verdade, de emoção. De estar aqui, na minha cidade querida, onde eu nasci, fui criada, onde, dos meus 35 anos, eu vivi por 28. Não moro mais em Glumenau, mas nunca deixei de viver a cidade. Por isso é muito emocionante estar aqui, onde eu tive as primeiras noções do que é a energização, a energia da ação. Uma cidade que já viveu tanta coisa relacionada a isso, a força, atividade de ação, de potência, de resolver situações, circunstâncias. Eu nasci em maio de 1980. Ser de Glumenau nos dá uma vocação a respeito dessa energização, dessa potencialidade de transformação pelas nossas ações individuais e coletivas. é emocionante estar aqui e ver tantos rostos que eu conheço de infância, de criação, da minha vida pessoal e profissional, a gente que tem relação pelas telas, pela TV, pelo jornal, pelas revistas, pelas redes digitais, pelas ruas, pelos abraços. E tendo essa noção de energização, eu gostaria de dizer pra vocês que vocês fazem isso, esse fenômeno. Vocês me deram essas primeiras ideias de pensar esse fenômeno. Em 1980, especificamente em 83, 84, a gente viveu aqui as duas grandes enchentes, as grandes catástrofes consecutivas que mudaram completamente a nossa forma de ser e de agir na cidade. Naqueles anos, eu me recordo muito bem de imagens da minha casa, da minha família, de amigos, de parentes, de vizinhos, como havia eletricidade no ar, como havia movimentação, como a gente tava reunido em torno da mesa, cozinhando, recolhendo frutas, hortaliças, fazendo pães. Mas não era uma atividade pra uma festa ou pra nossa confraternização de família. A cidade vivia um drama histórico, conhecido no mundo todo. E se não tivesse essa energia da ação, muito dessa história teria sido ainda mais drástica, mais trágica do que já foi. Eu lembro do meu opa Alberto e da minha oma Isa e vários parentes, amigos, familiares, vizinhos, cozinhando sem parar, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, juntando mantimentos, utensílios, itens de emergência, pra que fossem levados da nossa casa até um campo de futebol próximo, lá no bairro Itopava Central, da onde saíam helicópteros pra toda a cidade, pra toda a região, pra todo o estado, que sofriam naquele momento pelas enchentes, pelas enxurradas, pela devastação que tava ocorrendo. E eu criança, eu lembro do meu opa sempre com o rádio ligado, ouvindo as notícias pra articular toda essa força, essa atividade de potência, de ação, pra fazer a transformação. Era uma coisa que dependia pra que a gente salvasse vidas. Era no segundo. Eu me recordo que me chamava a atenção do rádio sempre ligado, a gente em comunicação pra saber o que tava acontecendo no mundo. E aquilo dizia, eu criança pensava, poxa, uma família de musicistas, de cantores, de gente que sempre leu, sempre teve muito contato de buscar informação. Eu entendia isso de uma outra maneira. Pensei, meu opa, tá ali, ouvindo rádio, bacana. Mas era além do interesse pela informação, pela arte, pela música, que ele deixava o rádio ligado. Era pra mudar a história. Pra mudar a história de vidas que precisavam de energia, de ação coletiva naquele momento. Ao longo da minha vida, como pessoa, como jornalista, atuando também em diversas coberturas jornalísticas, aqui em Blumenau, em Santa Catarina, no sul do Brasil, por todo o país, fora daqui, a gente sabe como é importante ter esse fluxo imediato de informação e o que a gente faz com essa informação. A gente tem que agir. Se a gente recebe a notícia de algo drástico que tá acontecendo, ou de qualquer ordem que seja, pra que a gente transforme aquela história, a gente tem que agir. Então, tá hoje aqui, em Blumenau, no TED Blumenau, sentindo o calor, a energia de vocês, nessa emoção, diz tudo a respeito do que é energização e de como eu entendo esse fenômeno. A energização, pensada na internet, ela demanda a energia da informação. Nós temos hoje um ferramental, dispositivos, celular, tablets, gadgets, computadores, pelos quais a gente articula trocas informacionais, intermitentes, velozes, ubíquas, de todos os lugares onde nós estamos, nós conseguimos nos reunir em determinadas ambiências, pelas redes digitais e, através disso, a gente articula ações pra mudar a vida, pra transformar. Eu não posso deixar de mencionar aqui a minha orientadora, eu faço pesquisa sobre este fenômeno, pesquisa científica, a Rosa Maria Luiza, a Rose de Melo Rocha, que é, que pensa comigo a respeito desse fenômeno, não apenas teoricamente na pesquisa, porque ele é de uma ordem do cotidiano, e é justamente esse o ponto da questão, o que que é energização pela internet, no que que isso resulta, no que que isso incide? A gente tá nas redes articulando uma série de coisas, de informação, grupos, grupos de interesse, discussões super relevantes que a gente precisa ter pra avançar, evoluir como sociedade, mas não pode ficar só aí, só no discursivo, tem de ser uma ação prática. no cotidiano. Só quis dar essa rápida introdução pra falar o que que é essa energia da ação e como a gente pode entendê-la pela rede. Um dos estudos que a Rose e eu produzimos foi sobre aquele menininho sírio que morreu afogado, o Aylan ou Alan Kurdi, no auge da crise migratória, e a princípio a gente articulou reflexões a respeito dessa energização na rede naquela ocasião, como isso gerou um bus, como isso bombou, como a imagem desse menino ganhou o mundo, comovendo as pessoas, mobilizando as pessoas em torno daquele acontecimento e que nos toca aqui também, aquilo não aconteceu lá. Nós temos aqui haitianos, nós temos aqui vários irmãos de vivência no mundo que precisam também de ajuda e que também estão sofrendo. fazendo análise do caso do Aylan Kurdi, a gente notou o seguinte, que havia muita mobilização na rede, essa energização ativada. Mas isso logo se esvaia, isso logo era um fogo de palha, logo suavizava, vinham outros acontecimentos. Então todo aquele envolvimento, me desculpem o trocadilho, mas a exemplo da tristeza que aconteceu com aquele menino, todo esse envolvimento morreu na praia, muito dele, porque é preciso que a gente saia da ordem simbólica de ação, tecnologizada, nesse circuito midiático, midiatizado que a gente articula e que é importante, isso não desmerece de forma alguma a potência que essas relações têm, do que a gente discute, do que a gente articula, mas é fundamental que isso saia desse plano simbólico representacional nas faces das telas que a gente opera e que isso incida na carne do cotidiano. É aí que se faz a mudança que a gente reivindica nas telas. Há muitos acontecimentos que a gente pode citar aqui que dão essa ideia da energização. Os atentados de Paris, Bélgica, Mariana, Minas Gerais, como a gente lamenta, como a gente questiona coisas a respeito de responsabilidade social, de punho do poder público, responsabilidade, seriedade, do que tudo isso faz nas nossas vidas. Quais são as implicações disso? Mas, digo de novo, não adianta a gente só se comover e não se mover. Não se comover. É importante estar aqui em Blumenau falando sobre isso porque, como eu disse antes, a gente não só tem uma vocação de energizar pelas redes e que tenha um resultado nas práticas do cotidiano, como a gente articula isso muito todos os dias em várias ações artísticas, intervenções na cidade, de ocupação, de mil ordens. A gente pode citar aqui balbúrdia, acolher a praça, colmeia, acupuntura. São várias ações que a gente tem energizadas pela rede e que têm resultados práticos, que passam do simbólico pra carne do cotidiano. E é mais ou menos nesse sentido que a gente propõe essa reflexão pra que a gente, nessa velocidade e potência que a gente tem na rede, tratando dessas coisas todas, pra que a gente consiga ter esse mesmo resultado nas transformações da nossa vida, do que a gente precisa resolver. fazer. E são coisas que não são de uma ordem utópica, vamos salvar o mundo. São completamente possíveis e realizáveis, mais do que a gente imagina. O que a gente precisa fazer? Agir. Potência, força, iniciativa, levantar, como o OPA, OMA, como tantos de vocês, familiares, fizeram na enchente, fazem no Balbúrdia, na Colher a Praça, no Colmeia, na Acupuntura, e tantas outras iniciativas que saem dessa interface, que, como eu disse, tem a sua representatividade absolutamente importante, mas que precisa ainda vencer esse gap entre o que a gente articula ali, tratando dessas questões, e o que a gente coloca como valores práticos no dia a dia. O que eu proponho hoje aqui é que a gente reflita e faça, que a gente pense nessa potência de ação que é articulada pelas redes sociais, tantas delas que há em todas as suas ambiências, em todo o seu ferramental, e que a gente, pra ter as transformações que ali reivindica, que a gente faça isso, que a gente haja, que tenha a potência de agir, fazer, realizar, energizar, energia, energia da ação, poder transformador, mudar vidas, salvar vidas, melhorar a rua, melhorar o bairro, melhorar a cidade, o estado, o país, a política, aplicando nisso uma nova forma também de fazer democracia, de ser cidadão, que não é só ter o título a cada quatro anos, barulhinho da urna, beleza. É todo dia, é cobrando, é petição pública, é acompanhar audiência, é botar pressão, é mandar ver, é levantar, é acompanhar, o que esses caras estão fazendo, o que a gente pode fazer, não é só delegar, mas a gente não pode, não está a nosso alcance. Se tá, muita coisa tá, dá pra fazer, tem que fazer, está sendo feito, precisa ser mais, vai ser. Energia, energia da ação, energização, carne do cotidiano, ali, pra valer, bota pra fazer, fazer, rock'n'roll, manda ver, porra, dale, é isso.